Esse vídeo é uma retratação para vocês, inscritos no meu canal, que acompanham o meu trampo. Mas quero que não confundam justiça com covardia. Quem acompanha sabe que se eu acho que eu estou justo, eu vou até o final. Mas se eu agir errado, eu irei me justificar. Seja como for, como você fica sabendo das coisas, saibam que até hoje eu não sei do que o STF me acusa. Até hoje eu não faço ideia. Em meio dessas tantas preocupações, eu faço um monte de bololô. E no objetivo de atingir uma pessoa, eu acabei atingindo outra que não tinha nada a ver, que foi o Gil Diniz. Então eu peço desculpas ao Gil Diniz. De nenhuma maneira eu penso que ele é corrupto. Se eu usei a mesma moeda, foi por ira? Foi por não saber das coisas? Foi defendendo alguém que eu acreditava que estava sendo justo? Contra alguém que eu acreditei que estava sendo injusto? E se você viu de perto essa pessoa, você sabe o quão injusta ela é. A partir do momento que o Gil Diniz se separou dessa pessoa injusta, eu passei a acompanhar o trabalho dele, sigo o perfil dele e não sabia das coisas. Até agora eu não sei, eu não tenho acesso. Parece que é complicado, você precisa de uma senha para saber o que está acontecendo lá nos processos. No Jus Brasil só fala os mais antigos. Então eu estou sabendo disso agora, apesar do meu erro do passado vir me cobrar agora. Então se fosse qualquer outra pessoa que eu achasse que fosse mesmo corrupto, não era o caso. Eu só estava tentando, de uma maneira bem tosca, devolver na mesma moeda. Se o Gil Diniz não quiser conversar comigo, tudo bem. Se as pessoas não quiserem aceitar esse pedido de desculpa, tudo bem também. Mas saibam vocês que as pessoas fazem o que elas acham que é justo. Se ele agiu dessa maneira e eu errei no passado, que assim seja então. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês aqui, eu sempre defenderei a liberdade de expressão. Eu agi errado, agi completamente errado. E é por isso que eu me retrato. Não porque eu mudo 1% do que eu acredito aqui. Que eu tenho o direito de falar o que eu bem quiser para o político que eu bem quiser. Mas no caso do Gil Diniz eu estou errado, eu estava errado. Aprendi que não se deve, quando você faz um vídeo, fale só de uma pessoa só. Fiquei nesse telefone sem fio, fica aparecendo, falei um monte de coisa que eu não disse. Sei que as pessoas não têm tempo de ouvir o vídeo inteiro, mas... Esse daqui é um recadinho, então. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.